Você não permite que ninguém toque no seu corpo sem o seu consentimento. E você dá isso pra qualquer desconhecido que tá na rua. Você não permite que ninguém toque no seu corpo sem o seu consentimento. Correto? Ninguém toca no seu corpo sem o seu consentimento. Agora tem algo que é muito mais importante do que o seu corpo, que é a sua paz, a sua calma. E você dá isso pra qualquer desconhecido que tá na rua. Vê um desconhecido ali, te fecha, fala, toma minha calma aí, rapaz, leva ela embora, deixa eu aqui. Tá ali. Então percebam que em sanidade, entre o estímulo e a resposta, existe um momento. E nesse momento reside a sua capacidade. E você está dando esse momento pra qualquer pessoa. Aí você chega em casa. Outro exemplo. Exemplo 2. Você chega em casa, seu marido, sua esposa, olha pra você. Se ele ou ela teve um dia ruim, e fala, ah, você, sei lá, passou na padaria, comprou pão. Aí você fala, ah, não deu tempo. Ah, mas você também não faz nada, não sei o quê, sempre sou eu, bababá, bababá. Né? A gente sabe cutucar o outro. Aí o que que acontece? Você pega e entra no estado reativo também. E começa essa briga, e começa essa discussão. Então, gente, estímulo. Uma pessoa falou algo que você não gostou. Resposta. Você tenta responder na mesma moeda. Você tenta responder no mesmo tom. E o que que isso ocasiona? Os mesmos debates. As mesmas brigas. Então, entre o estímulo e a resposta, existe um instante. E nesse instante, reside a sua capacidade de sabedoria. Como que você reage, Léo? Cheguei em casa, meu marido, minha esposa, falou algo que me irritou. O que que eu faço? Nada. Você faz assim, ó. Também te amo. E sai. Ou se você não conseguir falar isso, você não fala nada. Você fica em silêncio. Você olha e fica em silêncio. E você sai andando. E isso se chama não-reação. Não-reação. Olha, eu não vou falar nada? Não. Por que que você vai falar algo no momento que você vai entrar no estado de ira? Que a pessoa já tá em estado de ira. Ela já tá com cortisol. Não fala nada. Vocês vão perceber que na vida, gente, a não-reação, na maior parte das vezes, é a melhor ação. Vocês vão perceber que o silêncio, na maior parte das vezes, é a melhor resposta. E vocês vão perceber que na maioria dessas vezes, a outra pessoa, em determinado momento, vai sair daquele momento de ira dela e vai vir se desculpar com você por algo que ela disse. Olha, me perdoa, me desculpa, eu tava mal, tava irritado, tive um dia ruim e tal. E você evitou aquela briga. Ah, Léo, da onde que inventou isso aí? Quem te falou que é interessante fazer isso aí? Vamos ver algumas pessoas que falaram sobre a não-reação. A maior delas. Jesus. Jesus não falou? Se te baterem na face esquerda, dê também à direita. Se te mandarem uma milha, vá logo duas. Se te pegarem a capa, dê também ao alforje. Por quê? Não reaja. Por quê? É covardia não reagir? Não, é simplesmente inteligente. Você não reagir. Não reagir é o mesmo que não agir? Não. Não reagir, a reação é algo que é estartado por alguém voluntário que veio. Porque te bateu uma bola de tento, você bate de volta, você rebate, você reage. Agir é você pausar a bola. Aguardar um tempo. Avaliar as melhores frentes de ação. E aí, então, você agir de forma racional. Sem hormônio no corpo. Sem cortisol. Sem adrenalina. Você vai agir em um outro momento. Que você tiver claramente o que você tem que fazer para aquela situação. Então, você vai evitar. Os famosos. Desculpa, eu estava nervoso. Não vai existir mais isso. Ah, eu falei bobagem. Eu estava nervoso. Não. Você não vai agir a hora que você estiver nervoso. Então, Jesus falou isso. Quem mais falou isso? Moisés, lá atrás. Buda falou isso. Gandhi falou isso. Madre Teresa de Calcutá falou isso. Krishna, lá no Bhagavad Gita, falou isso. Então, gente. Todos os principais mestres. O maior deles, Jesus. Todos eles falaram isso. Não reação. É a gente observar. Então, a maior sabedoria é sobre isso. Essa é a maior sabedoria de todas. As demais são complementares. Agora, para a gente chegar nessa sabedoria, existe um caminho. Existem várias outras que vão nos ajudando a observar esse momento. A observar esse instante. E a meditação é uma delas. Porque à medida que você começa a observar e a não reagir, às vezes o carro vai te trancar na segunda vez. Aí você faz... Aí você respira. Aí você acalma. À medida que você for treinando isso, daí a pouco você já nem liga mais. O carro passa. Vai, por favor. Vá. Siga a sua vida. Então, é um trabalho. É um trabalho que a gente vai evoluindo em cima dele. A principal sabedoria é sobre a não reação. É entender que entre o estímulo e a resposta, existe um momento. Existe um instante. E nesse instante reside a nossa sabedoria. Olha só. Tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento dentro do nosso interior, dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios. Eu selecionei aqui. É 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Fique com Deus.